Vai ser rápido, eu só vim despedir Não vou tomar 75 minutinhos Vou explicar pra você entender Por que tô terminando com você Eu me faço parte das suas prioridades Eu vou te ensinar o que sentir saudade Até pra fazer amor é uma burocracia Se queria ser solteira, então chegou o seu dia E parabéns pra você por me perder Preocupa não se não me quer Alguém vai querer Inclusive a gente que anda com você Inclusive a gente que anda com você E parabéns pra você por me perder Preocupa não se não me quer Alguém vai querer Inclusive a gente que anda com você Inclusive a gente que anda com você Eu me faço parte das suas prioridades Eu vou te ensinar o que sentir saudade Até pra fazer amor é uma burocracia Se queria ser solteira, então chegou o seu dia E parabéns pra você por me perder Preocupa não se não me quer Alguém vai querer Inclusive a gente que anda com você Inclusive a gente que anda com você E parabéns pra você por me perder Preocupa não se não me quer Preocupa não se não me quer Alguém vai querer Inclusive a gente que anda com você Inclusive a gente que anda com você E parabéns pra você por me perder Preocupa não se não me quer Alguém vai querer Inclusive a gente que anda com você Inclusive gente que anda com você